Oi, salve! Mais do que devia Quando à noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado O que brilhamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as dolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor Que um dia existia entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda É pedir que você não me deixe Meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Pois eu lhe amo tanto Valeu